E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo de Aos Statue de Defense É galerinha, finalmente aconteceu uma atualização que eu acho muito top Porque tem novos personagens, novos códigos, vou estar trazendo todos os códigos ativos pra vocês E vou falar tudo sobre essa atualização, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Porque é muito bom aí estar ativando aí pra... Ativando o sininho, porque vai ser muito importante pro canal, né? Então vamos lá, é o seguinte, galerinha, essa atualização que aconteceu O StarPass é fácil, vocês sabem, upar no StarPass Você sabe que é fácil upar no StarPass, né? Então é fácil demais, como eu digo pra vocês, o GS Autoclick E também, simplesmente fazendo as missões diárias Ah Marcos, mas não tem mais isso aqui, você fecha aqui Que todo dia, 9 horas da noite, atualiza Então, gente, é só pegando aqui agora as coisas, ó Rapidamente, ó, ganha o StarDutch Ganha muita coisa aqui no StarPass, né? No Passos Estelar Então, gente, é simples, fácil demais você farmar Tem várias outras maneiras que tem nos vídeos anteriores, beleza? Tem várias outras maneiras que tem nos vídeos anteriores Então, entendam É o seguinte, essa atualização eu amei Porque agora nós temos, ah, eu, é tipo assim, Imin, né? E o Eren, né? Sete estrelas, galerinha Ó, sensacional, galera Sensacional esse Eren Sete estrelas Sete estrelas, já tirei print aqui Já peguei o Eren, né? Então já vamos aqui, rapidão, pegar também a Imin É isso aí, gente Se eu estiver falando errado, comenta aí nos comentários Que é bom interagir também Pronto, consegui mais dois personagens ao longo do jogo, né, gente? É só formar porque vai vir mais atualização Porque vai tirar esse evento de Natal Vai abrir evento de Páscoa Isso e aquilo, beleza? Então vamos lá Inventário Clica aqui, rapidão, ó Agora já vamos colocar aqui de líder, né? Porque eu quero, eu vou fazer showcase nos próximos vídeos pra vocês Showcase do, da Imin, né? E também do Eren Então clicar, equipar Deixa eu ver se eu tenho muito XP Se eu não tiver, eu tenho que dar uma formadinha Ó, esse aqui deu No Eren deu, gente É um personagem que eu acho que, obviamente, vai ser um dos tops Por que eu digo isso? Porque ele pode, no caso, demorou muito pra atualizar os tapéis, né? Então, simplesmente ele pode ser um dos tops Um dos melhores aí do jogo E tá aqui, tem que dar uma formadinha Então, gente, é o seguinte Eu vou fazer showcase dos dois no próximo vídeo Que fica rapidamente mais fácil pra vocês E, claro Confirmar Aqui, já coloca o cadeadinho aqui rapidão Porque vocês sabem Que você tem que colocar no cadeadinho Você não tem Não corre risco de Simplesmente É, é, dar de comer ou excluir, né? Vamos lá Se for realmente Por que não tá indo? Aí, parei Vai, vai, viu? Parei Deixa eu ver aqui Galera, assim, uma relação Vamos passar os códigos pra vocês Pra usar o código é fácil Clica na engrenadinha E clica aqui Tá vendo que ficou mais fácil Aqui, ó Mudar título É É Insira o código Ficou muito mais fácil, né? Então, vamos colocar os códigos ativos pra vocês Então, galerinha O primeiro código dessa atualização O primeiro código aí, ó Você ganha 5 mil gemas 5 mil star Ó É 5 mil gemas E, simplesmente 150 Stardust, né, gente? Então Você simplesmente Insira esse código aí Ligeirinho, rapidão E você vai ganhar Aí É 150 Stardust E 5 mil gemas Isso aí É espetacularmente Muito bom É incrível É sensacional Muito top Pra vocês que gostam de ganhar Stardust E ganhar os melhores personagens Claro Eu já dei vários bugs Pra vocês Ganharem os personagens Aí Do banner especial Então O código No update 1121 Eu já usei Esse código É muito top também 200 Stardust E Simplesmente 5 mil gemas Olha pra vocês Terem noção Eu tô com 19 1909 1909 Vamos mandar salve aqui Pra galerinha Ó Tá o Shadow Underline Nubão Pro 24 Beleza? Então Shadow Se você já Conseguiu fazer O Shadow O Streaming Né? Aqui O Streaming É porque Tô aqui Streamer Inicial Iniciante KKK Gente É Vamos mandar salve aqui Também Pro L Dolly L Underline Dolly É gente A galerinha tá toda aqui Então gente Vamos continuar pelo vídeo Muito obrigado aí Pra Pra vocês Que tá participando aí Do vídeo Então gente Ó Pra formar É fácil Pra formar É muito rápido E pra conseguir Os códigos Como vocês viram Esses dois códigos aí Que estão funcionando Perfeitamente Então teve atualização Do Star Pass Então farm Farm muito E consiga pegar O Eren 7 estrelas E também A Irm Né? Então galerinha É muito top Zera Aqui no banner especial Pra vocês terem noção Ó Eu vou ensinar um book Que eu sempre falo Nos vídeos É simples gente Você só precisa ter 450 Stardust Por que eu digo isso? Stardust Stardust O que você achar melhor É simplesmente Eu falo em todos os vídeos E rapidamente Eu vou falar aqui pra vocês Você só precisa Estar mudando de servidor Claro Você vai no servidor público Só que aí você vai mudar Do primeiro pro segundo Do primeiro pro segundo Do segundo pro primeiro Então E gastar 150 Stardust De cada mundo Mais o grátis Mais o multissumo 3 mais Mario Para um multissumo grátis Vamos aqui repetir Aqui ó Os personagens que tem aqui Do sumo Então Farm muito gente Consiga os personagens Que vocês tanto querem E consiga mesmo Esse vídeo vai ser um pouco curto Por que? Porque É interessante dizer pra vocês Que eu quero fazer a showcase Desses dois personagens E o Eren galerinha O Eren veio Finalmente Eles praticamente O que eu acho Muito errado do Fruit Porque eles E o Yonave Porque assim É complicado galerinha A atualização deles Demora Eu sei que é muito difícil Mas aí Se a pessoa conseguir focar Foca muito Aí vai conseguir Então Eu vou fazer Primeira a showcase Do Eren Porque o Eren Ele já tá dando aqui A dano De 6,98k Segundo por ataque Por ataque Por ataque Desculpa aí Segundo por ataque 3.5 segundos E alcance 60 Ele é um personagem Terra Natureza Um personagem muito top A Eren aqui já dá dano De 14,3k Mas aí vai Vamos dependendo Da evolução Aqui ó Dano Ele é invocador Ela é invocador Então Um personagem de terra Santo É ó Causa mais danos Aos inimigos Das trevas Claro E aqui Dano de 14,3k Segundo por ataque 7 Alcance 60 Então Foquem No starpeze Como eu falei É muito fácil Você faz essa missão Aqui ó Diárias E depois Vai fazendo Muito story mode Muito infinite mode Aí Que dá Simplesmente O que nunca O lugar que não dá XP Pro É Pro starpeze É só Deixa eu ver Deixa eu lembrar Ah Entendi É só tower mode Mas aí Vocês conseguem Então ó Mandar salve aí Pra galerinha Que tá mandando aí Salve ó É E muitas E muito salve aí Ó Marcos voltou aí galera Mister Underline Salve aí Pra ele Então valeu gente Esse foi o vídeo Ele tá É É porque eu vou Tô gravando gente Então Então deixa o like Compartilha Escreve o canal Pra mais vídeos Muito top E valeu 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 Tchau 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 Tchau